25 anos atrás, fundamos o Grupo Águia. Agradecemos de coração todas as pessoas que nos ajudaram, conhecidas e anônimas, que ao longo dos anos nos ajudaram. Agradecemos vocês, pessoas vivendo com o HNV, que confiam em nós. Assim, no discurso, agradecemos a Deus. A Deus, que nos acompanha dia após dia. Neste dia de 1º de dezembro de 2020, Dia Mundial de Luta contra Aids, estamos comemorando os 25 anos do Grupo Aave, fundado pela nossa querida irmã Margarete Roste, para atender os soropositivos da nossa região. Este pioneiro serviço, desde o início, gozou do amor paterno do nosso querido e inesquecível segundo arcebispo, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Desejo de agradecer a Deus pelo testemunho de amor concreto que este grupo vem dando em todos estes anos. a aqueles que, pela situação em que vivem e pela doença que contraíram, são particularmente necessitados de atenção, de ajuda concreta e, sobretudo, do amor de Jesus encarnado nas irmãs, nos padres, nos leigos e leigas que se engajam nesta obra de bem. Parabéns, querida irmã Margarete. Parabéns a todos os que atuam neste grupo. Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem com Deus. Parabéns ao Grupo Aave. Olá, eu sou Boaventura Braes de Queiroz, infectologista, e tenho desenvolvido trabalhos, né? Tenho dado assistência médica aos pacientes com HIV desde os anos 80, né? 88, 89, comecei meu trabalho como especialista, né? E, nesse período, a partir de principalmente do ano 2000, tive a oportunidade de conhecer o Grupo Aave, na pessoa principalmente que sempre esteve à frente desse trabalho, a irmã Margarete, né? E o que eu vejo de mais importante nesse trabalho que foi desenvolvido é que sempre foi focado no paciente todo o trabalho desenvolvido pelo Grupo Aave. Isso é fundamental. Quando você está de frente com o paciente e você está olhando para esse paciente, você não corre o risco de fazer coisas que não estejam dentro daquilo que é o mais importante para o paciente, que é o cuidar dele e tentar suprir todas as necessidades que ele, por acaso, por condições momentâneas, não consegue resolver. E isso sempre eu tive a oportunidade de ver na maneira de agir, na maneira de conduzir a solidariedade que eles sempre desenvolveram junto com os pacientes. Isso é muito importante e, sem dúvida nenhuma, foi e é um trabalho exemplar, digno de muitos méritos. Durante os anos que estive à frente da gestão do HDT, eu sempre pude contar com o bom trabalho desenvolvido junto aos pacientes na colaboração com a assistência desses pacientes, principalmente os pacientes que não tinham como se desenvolver do ponto de vista de terapia sem a colaboração de grupos não governamentais que pudesse trabalhar junto a esses pacientes, dando assistência tanto do ponto de vista de condições alimentares como também de condições para resolver problemas daquele paciente ou da família desse paciente. Isso sempre foi um bom trabalho que eles desenvolveram e eu sempre pude contar com eles no meu dia a dia como gestor do HDT. Acho que se a gente pudesse dar, no estado de Goiás, se a gente tivesse um prêmio Nobel para a área da AIDS, com certeza o Grupo AVE estaria à frente desse processo. Muito obrigado a vocês. Você pode até me perguntar, Tamara, como você pode ter tanta certeza que o Grupo AVE realiza um excelente trabalho? E eu vou te responder. Eu já estive do outro lado. Eu sei o que é ouvir. Você não vai conseguir. Desista que é mais fácil. Eu sei o que é sofrer discriminação e preconceito. Eu sei o que é entrar por aquela porta se sentindo a menor pessoa do mundo. Mas eu também sei o que é sair daqui sentindo esperança. O Grupo AVE é isso. 25 anos de apoio, vida e esperança. Eu sou o Antônio Rodrigues e estou aqui para parabenizar o AVE pelos seus 25 anos de fundação, de existência. É a instituição que acolhe a gente com muito carinho, com muito afeto. Acolhe todas as percebeções sobre o positivo. E a gente está aqui para parabenizar a instituição porque ela está de parabéns realmente, não só pela fundação, mas pelo apoio que ela dá para a gente, o usuário. Já estamos fazendo algumas deоз Bak控制ir, dialogando para a gente com muita imensidade valores da nossa festa. essaAAAAAAAA free bye